MÚSICA 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 Sensacional! Hoje é a minha palavra, o que foi? A minha fila, a boca do mal, é o que entrou? Sensacional! Um, dois, três, um, dois, um, dois, um! Sensacional! Liga na pôr do pau! A minha fila é o que eu tenho que jogar! O que eu tenho a minha fila! A tua fila dá pra você! A sua fila fica atenta aí! A nossa fila vai guardar! A sua fila está na mão! A sua fila está na mão! Vai tocar e explodir o coração! Espetacular! Com a fila, a sua fila! A minha fila, a sua fila! A minha fila no rio ainda tem lugar com a homens! A minha fila está no rio! O que o molho está no rio! Fala nele, fala nele, olha só de show, grita meu povo, é só de show, tá pronto, tá pronto ali, olha o que eu sou, calculou, autorizou, explodiu, até ele agora, garoto, último atraso, e não explica, se eu me fila. Fala nele, olha só de show, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Fala nele, olha só de show, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Fala nele, olha só de show, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Tá pronto, tá pronto, tá pronto. Tá pronto, tá pronto, tá pronto. Tá pronto, tá pronto. Tá pronto, tá pronto. Tá pronto. Tá pronto, tá pronto.